Eu gosto dos projetos e dos trabalhos de grupo porque podemos trabalhar em equipa e podemos decidir o que é que queremos fazer. E também gosto de usar lá muitas tecnologias. Pode não ser uma garante. Até pode ser o telemóvel do professor. Eu gosto dos projetos e dos trabalhos de grupo porque podemos utilizar os computadores ao fazer o mapa que vamos fazer para o projeto num papel. Os projetos são bons porque podemos aprender e mostramos as ideias aos colegas. Os projetos são bons porque trabalhamos todos em grupo, discutimos o nosso trabalho. Eu gosto de trabalhar em grupo porque nós podemos ir para qualquer lado da escola e assim podemos nos planear com os outros e fica melhor o trabalho. Eu gosto dos projetos. Nós podemos aprender com os outros e ao mesmo tempo aprendemos com nós próprios. Eu gosto dos projetos porque podemos trabalhar. Eu também aprendo melhor com os projetos às vezes. Gosto de trabalhar com os colegas. Gosto de ter ideias com os colegas e depois quando temos a ajuda do professor é sempre melhor. Gosto de ter ideias com os projetos jegliado. Eu gosto dos projetos porque podemos trabalhar com os colegas com os colegas e depois de conhecer os colegas. Tchau, tchau